Olá, Rita! Olá, João! Estás outra vez a estudar na faculdade? Mais ou menos. Estou a estudar outra vez na faculdade. Mas, desta vez, estou só a fazer um curso livre. Estou a fazer um curso sobre História dos Descobrimentos. Que interessante! Mas isso é para o teu trabalho? Não, não. É um curso livre e qualquer pessoa pode fazer. É um passatempo. Tenho tempo às terças e às quintas-feiras, à tarde. E gosto muito de aprender coisas novas. Além disso, o curso é gratuito para alunos e os antigos alunos da faculdade têm 50% de desconto. A sério? Isso é fantástico! Infelizmente, eu não posso. Eu não tenho muito tempo livre durante a semana. Só tenho tempo livre durante o fim de semana. E o que é que costumas fazer? Ao sábado de manhã, eu costumo andar de bicicleta com duas amigas. Mas é muito tranquilo. Não somos ciclistas profissionais. Sim, claro! Vais para muito longe ou ficas na tua zona? Fico perto de casa. Andamos na zona de Cascais. Ando no paredão de Cascais, ao lado da praia. É uma atividade muito tranquila. Andamos de bicicleta e passeamos à beira-mar. Tu tens bicicleta? Queres ir connosco? Obrigado! Mas eu não tenho bicicleta. E também não sei andar de bicicleta. Eu também gosto de fazer exercício. Costumo correr no parque, fazer caminhadas na Serra de Sintra ou jogar futebol com os meus colegas do trabalho. Queres fazer uma caminhada comigo? Eu não gosto muito de correr nem de fazer caminhadas. Desculpa! Não faz mal. Olha, eu também vou muitas vezes ao cinema ou ao teatro. Podemos ir ao teatro no próximo sábado. Tenho dois bilhetes para uma peça no Teatro Dona Maria II, em Lisboa. Queres ir comigo? Uau! A sério? Sim! Quero muito! A que horas é o espetáculo? A peça começa às nove e trinta. Mas podemos ir jantar antes. O que é que achas? Parece-me bem. Encontramos-nos às oito horas, junto ao metro do Rocio? Sim, pode ser. Perfeito! Fica combinado. Agora tenho de ir. A minha aula está quase a começar. Beijinhos e até sábado! Ok, beijos e até sábado! Fica combinado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto